Este período de 9 anos, quanto a mim, foram os melhores momentos, acabaram por ser traduzidos os melhores momentos que eu tive da minha carreira desportiva, não só porque consegui o desenvolvimento enquanto atleta e pessoa, foram momentos inesquecíveis, como devem calcular. Melhor golo, há alguns, há alguns bons golos, há alguns que ainda me lembro como se fosse hoje, que os vivi intensamente no momento em que foi, nas diferentes épocas, todos eles mais ou menos importantes, consoante o resultado que o Benfica conseguiu. Lembro-me de um jogo de juniors no pavilhão ainda antigo, o Pavilhão das Antas, um jogo decisivo em que o Benfica conseguimos, salvo erro, ganhar nas Antas com uma picadinha ao minuto do fim e hoje, ainda hoje, me recordo desse gol, que me deixou imensamente feliz e contribuiu para a vitória do Nacional de Júniores para o Benfica. Lembro-me também da primeira época de Benfica, portanto, um escalão de séniores contra o Barcelona, o todo poderoso Barcelona, que ajudou a contribuir para o, portanto, o resultado de 8 a 1, nós tínhamos perdido na primeira mão por 5 a 0 e conseguimos a revir a volta com 8 a 1 após prolongamento e eu marquei o gol e isso deixou-me extremamente eufórico na altura. Depois houve aqueles golos tradicionais contra o Porto que acontecem. que nos contribuíram para as vitórias do Benfica, momentos diferentes, momentos distintos em que nós vivemos, acabamos por viver os momentos intensamente e que nos deixa feliz. São essas as maiores recordações que eu tenho, com muita nostalgia, sinto, sinto mais vezes falta desses momentos, mas são momentos que passaram. Nós muitas das vezes não damos a importância devida nestes períodos e eles passam, eles passam. O meu melhor jogo, tive alguns bons, tive alguns outros menos conseguidos, entre os bons e os maus eu acho que venceram os bons, portanto, me deixa satisfeito. mas também tive alguns meus maus.